Olá meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, e eu sei que vocês amam o vídeo de novidade da Avon aqui e vamos falar hoje sobre a campanha 7, né? Todos os lançamentos e pré-lançamentos da campanha então, já de início, nós estamos aqui no guia de negócios, porque agora mudou antes a revista, o nome era a revista Avon comigo, que já veio de longas datas aí de panorama e vem mudando agora é guia de negócios, né? E aí, agora nós vamos ver os lançamentos e pré-lançamentos que estão disponíveis para nós vamos lá? Vai ter dupla premiada, né? Aí no programa de indicações, onde vai estar valendo essa panela aí, né? A panela elétrica, eu adoraria ter. E se você quer fazer o seu cadastro aí na Avon com alguma executiva coloca aí meu registro cadastral, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para a gente estar ganhando esses pontos eu quero, gente. O que vocês acharam dessa panela? E detalhe, pelo que eu soube, né? Não vai ter kit inicial. Então, gente, essa é uma ótima oportunidade para você que quer revender a Avon vou deixar meu registro cadastral aqui, caso você queira me ajudar a adquirir essa linda panela eu vou ficar muito feliz. E me conta, tá? Deixa em algum lugar aqui no comentário que você fez o cadastro e colocou meu registro. Eu já quero. Se você quiser me presentear, né? Ficarei feliz. E aí, gente, eu vou mostrar ela em mais detalhes. Ela é bem grande. Eu gostei muito dessa panela, gente. Demais. Eu já quero, viu? Vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos olhar ela em detalhes. Olha como ela é bonitinha, né? Ela vale oito mil pontos. Com esses oito mil pontos, gente, caso vocês tenham esses pontos e queiram aguardar até lá, sendo que eles não vão vencer agora em março, sejam pontos novos, tá? Você pode aguardar aí. Ou então, tem vídeo aqui explicando que você pode sim ter uma quantidade de pontos e comprar o restante dos pontos, né? Parece que é 30% dos pontos. Eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo o vídeo que eu explico que você... Não é preciso você ter oito mil pontos aqui. Vamos dizer que você pode ter... É... 2.400 pontos, vamos dizer, né? Que é os 30% em cima da pontuação. E aí, você já consegue comprar os pontos e resgatar no cartão, né? E resgatar o que você quiser. E vamos de lançamento aí, que é a máscara eufórica, que ela já está como pré-lançamento na campanha 6, né? Quem está aí finalizando a campanha 6 agora aqui em minha cidade, São Luís Maranhão, em uma parte, né? Porque aqui é muito dividido. É uma cidade que tem gente que está na campanha 7, tem gente que já está na 7, a gente já está na 6 e vocês deixem nos comentários. Então, na campanha 6 já estava aqui a máscara eufórica como pré-lançamento e na campanha 7 ela já é lançamento, né? Então, ela tem um aplicador em formato de silhueta que alonga e separa os cílios, né? Fio a fio e volume sem peso, né? Ela não deixa aquele volume pesado que é o que promete aqui. Tem um mix de queratina, óleos leves. E o ótimo dessas máscaras de cílios, gente, que é muito importante vocês saberem, é que elas tratam os teus cílios, né? Só pra embelezar. Então, sempre que... Isso é uma dica legal. Sempre que você for comprar uma máscara de cílios, pode até pagar um pouquinho mais caro, mas em saber que você está tratando dos seus cílios, gente, realmente não tem preço. Outro lançamento, né? É essa colônia aqui. É... Resteri. Eu não sei falar o nome, mas essa aqui, tá bom? E detalhe, gente, pra revendedora é o Aldo Parfum. Não é uma colônia, é o Aldo Parfum. Então, a fixação dela é bem forte. O preço dela, pra revendedora, tá bem em conta. E com detalhe, nessa campanha na sete, né? Se você comprar a partir de três, você ganha o Tarros, né? Que é uma fragrância muito bem vendida e uma boa fragrância aí da nossa Corês. Outros lançamentos são essa linha aqui, eu achei maravilhosa. É o que eu acabei de falar com vocês anteriormente dos cílios. Essa linha aqui, onde vai ser tratamento, você vai hidratar a sua pele e vai dar tratamento pra ela. Olha que legal, não é só pra deixar cheirosa, não. Olha só, é imenso, 750 ml. Loção corporal 3 em 1, que ela restaura, hidrata e protege a tua pele. E com detalhe, ela tem eles pra restauração intensiva, pra firmar tua pele e para clarear, caso você queira. Ela uniformiza o tom da pele. O que é firmador? A loção firmadora, ela já traz elasticidade para a pele. Então, gente, olha só que legal. Eu achei muito legal essa combinação. Bem ótimo mesmo aí. Porque a questão de nós nos tratarmos, né? Não só pra andar cheirosos. Gente, é bom demais, né? Outra coisa maravilhosa também, eu achei legal, né? São as trocas de... Como é que a gente chama de embalagem dos hidratantes, né? Eles já trocaram aí da linha de refrescante, agora vieram com a linha de hidratação. Olha, aqui eram os anteriores, as embalagens anteriores e aqui são as embalagens atuais. Olha como é que elas estão. Estão bem bonitas, bem mais clean, né? Bem legal. E agora vamos de pré-lançamento. Gente, às vezes eu altero um pouquinho a voz, porque a rua aqui tá barulhenta e fica bem complicado. Mas vamos aos pré-lançamentos, né? Tivemos aí no passado o lançamento da linha de vitamina C e ela vem crescendo, né? A linha Renil. Aqui vem o pré-lançamento, gente, que é do tônico facial com vitamina C e ácido glicólico. Porque o que ele vem fazendo? Ele vem removendo as células mortas e deixa a sensação de pele iluminada e o uso é diário dele. Olha que legal. E tem também a máscara esfoliante. Eu amo essas máscaras esfoliantes, gente. Tem dia assim que o nosso rosto tá com aquela pele cansada que você... Vê que necessita, ainda que você trate, né? Então, olha só. E você vem trazendo muita maquiagem nesse carnaval, principalmente, é muito bom usar, né? Máscara esfoliante é esfoliação suave que ajuda a remover as impurezas dos poros com a ação térmica, deixando a pele macia e radiante. Então, esse aqui é um pré-lançamento, esse uso aqui é semanal, porque a rotina de esfoliante é uma vez na semana, né? Então, o ideal é esse. Então, vamos para os próximos pré-lançamentos. Vamos ver o que que vem aí mais pra gente. Outro pré-lançamento tem máscara de cílios e tem máscara de cílios, de novo! Aqui, dessa vez, é na linha Color Trend. Gente, compartilha esse vídeo com aquela sua amiga, tá? Deixa like. Se tiver gostando, deixa aquele like, deixa aquele curtir, aquela mãozinha aí levantadinha pra cima, tá? Com o dedinho pra cima. Que isso nos ajuda muito. Então, olha só. A linha, toda a linha de máscara Color Trend tá aqui. Tem a incolor, a alongadora, a multi 3 em 1. E agora, nós vamos ter a Mega, que é preta e proporciona uns cílios cheios e definidos, né? Então, isso aqui já é o pré-lançamento, então, é ótimo aí pra gente tá pedindo, né? E elas valem pontos também. Então, olha só o que que tem aí, máscara de cílios, se era isso que você queria, meu bem. Olha só, não falta, né? Então, meus amores, gostaram de ver aí os lançamentos e pré-lançamento? Esse vídeo foi baseado mais no lançamento, pré-lançamento, nas novidades aí que vai ter na Avon, pra você já ficar ligada, tá? E começar aí já deixando os seus clientes, vendo o que que os seus clientes, fazendo um panorama na mente, né? Quem são os seus clientes que gostam das novidades de máscara de cílios? Já vai vendo aí, vai fazendo aquele, aquela busca lá na tua mente pra investir, né? em, como é que a gente chama? Investir em demonstração pra poder vender muito. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Super beijo no coração, tá? Hum, tchau!